Gente, hoje eu tô toda trabalhada na simplicidade, tá? A verdade é essa. Mas eu quero estar usando essa fitinha da Mara. Marinha, Mara, Mara Vendinha de Paris, tá? Com 23 centímetros cada, eu vou tá pondo uma branca embaixo, tá? E vou tá fazendo isso aqui só pra dar uma segurada nas duas peças. Você que tem uma fita diferente aí também pode tá fazendo, tá bom? Aqui, ó. Não vou tacar cola quente nem nada, não porque... Cola quente não, não vou tá engomando ela não, mas quem quiser também pode tá engomando sem problema nenhum. Mas como essa fita é uma gracinha, eu quero tá utilizando ela. Vamos pegar, tá? Já peguei, já colou, já... Hum... Ah, já taquei fogo. Nela, vou tá utilizando a cola quente. É mais um laço simples aí, pra você que tá sem ideia, você pode tá utilizando, tá? Gente, quem quiser comprar com a Mara, ela vende pela página dela, tá bom? E qualquer coisa, dá uma olhadinha lá na minha página no Facebook, que tá lá a paradinha dela. E vocês podem tá pegando, entrando em contato com ela diretamente pela página. Faça isso. O outro lado a mesma coisa, tá? Pra tá colando. Vai ser um lápis simplesinho, porém bonitinho. Só isso. Deixa eu colar um pouquinho e já volto. Então, agora que tá coladinho, tá? Eu vou... Bom, deixa eu marcar o meio. Ó, vocês vão fazer isso. Eu vou tá fazendo isso aqui, ó. Deixa um espacinho, mais ou menos, de um dedo, tá? E vamos estar costurando. Costurando. Pronto. Mesmo esquema, essa daqui, tá? Eu quero que fique essa parte de um dedo pra fora. E a gente vai tá costurando também. Mas deixa eu ver se eu marquei. Nem marquei o meio dela. Já ia fazer merda. Um dedinho aproximadamente. E vamos lá. Tô trabalhando com linha de pipa, porque é melhor coisa que existe. Descobri isso há pouco tempo, gente. Eu vou dar uma voltinha. Um, dois, três, quatro. Ai, cadê? Eu vou tá fazendo isso aqui. Cadê? Ah, achei. Deixa eu puxar uma parte. Agora é só vir e arrumar a bicha. Ela engomada também deve ficar muito bonita. Mas pra fazer engomada, talvez eu faria o laço maior um pouco. Entendeu? Está certinho. Olha que coisa fofa. Eu dei preferência pra botar essas bordas aqui do lado de fora. Pra fora. Entendeu? Vou pegar um biquinho de pato de 5,5. Vou tá tacando aqui atrás. Deixa eu secar um pouquinho. Pra fixar a peça. Tá? Fixou a peça. Pego esta fitinha. Põe aqui no meio. Ah, eu vou botar um nozinho, gente. Eu acho que ela merece um nozinho, essa... Esse lacinho aqui. Ele é tão fofo, mas tão fofo que dá até vontade de comer. Entendeu? Mara, adorei essas fitas, hein? São perfeitas. Ah, Mara, se tiver de abacaxi, manda de abacaxi também, Mara. Sei lá, qualquer fruta. Pra quem tá de regime, é uma boa pedida, hein? Ó, aqui eu venho aqui e corto. Queimo. E dou uma pequena arrumaçãozinha nela. Que é assim, a gente vai mexendo com a peça e a peça acaba, como? Ficando toda desmilingüida, né? Se você não arrumar, ferrou. Bom, aqui está o lacinho. Agora eu vou fazer um nozinho, gente. Pronto. Já peguei minha fita de 9 milímetros. Vocês podem tá botando por dentro verde, vermelho, preto. Eu dei preferência ao branco, porque o meu fundo eu coloquei branco, tá? Então, vocês façam isso. Ah, se quiser também fazer. Se não quiser, não precisa não. Pode tá tacando os traços no meio. Pode tá tacando o que você tiver aí, tá? Ó. Muito fofa. Não, não vou falar que é fofa não, porque tem muita gente de regime aí, tá? Ó, deixa eu concluir que o povo aqui perturba. Entendeu? Aí tem que parar o vídeo. Aí eu venho aqui, cola quente. Sempre, porque eu sou toda trabalhada na cola quente. Ó. Vem aqui desse outro lado. Vem direito a peça. E, ó, já começou a gritaria. Tá vendo como é que são as coisas aqui em casa? Não dá, gente. Não tem sossego. Vem aqui e faço o mesmo esquema. Taco ele cola quente mesmo. Dou uma puxada. Puxo bem. O que é que você pode tá fazendo? Esse nozinho com a fita de 22 milímetros. Mas eu acho que o efeito da número 9, ele é bem melhor. Entendeu? Aí daqui a pouco eu vou fazer um café. Tem que tomar um café, gente. Tomar um cafezinho pra quê? Pra pegar e ficar mais tranquila. Porque esse negócio de tomar conta de criança, arrumar casa e fazer vídeo. Aí, ó. O bicho tá pegando aqui em casa, hein. Tô toda trabalhada no trabalho, entendeu? E resumindo, a gente não ganha nada com isso em relação a trabalho de casa. A gente acorda trabalhando, dorme trabalhando, entendeu? Não dá. Tá vendo, viu? O restinho de cola quente sobrou ali. Quem tiver um alicatezinho pode tá puxando. Gente, que fofura. Olha isso. Olha que fofura. Quem quiser pode tá comprando aquelas colinhas que vem com glitter. Também pode tá pingando aqui dentro. Entendeu? Eu não comprei ainda, mas eu sei que existe porque eu já trabalhei com ela. Então, gente, esse aqui, ó. Mais uma dicasinha de um lacinho simples, básico. Pra você que tá começando agora. Lembrando, Marinha, Maroca, Mara de Paris que vende. Tá bom? Essas fitinhas. Mara, se tiver de abacaxi, manda pra mim, Mara. Por favor. Indico pra quem tá de regime, tá, gente? Um beijo.